É essa morte que me emociona, gente! Vem comigo, mocidade! Chega brincando bateria! Alô, Padre Miguel! A luta continua, meu povo! Oh, meu Senhor! Senhor! Que fez da arte mudar ela Em suas mãos, Padre Miguel Concebeu a criação Cantou sua missão Fez do sertão Barro, Tauar Jardim, a creche floresceu Regada ao firmamento de meu Deus Ali dá pra viver Da lama renascer Marias e José No céu que moram pés Raiz Fiel retrato desse meu país Segue o carro de boi O pião no barreiro Oh, rainha bonita Sou teu bem candaceiro É a vida, um xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez Foi Deus do barro Segue o carro de boi O pião no barreiro Oh, rainha bonita Sou teu bem candaceiro É a vida, um xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez Foi Deus do barro Molha Pedro, minha terra Paixão de estrelas E João Traz Antônio, minha amada Pai de sincero com mão Alumia o teu povo em procissão Alumia o teu povo em procissão Chega a folia Chega a calma no mario Linda as flores no caminho O nordeste coloriu E de repente Essa gente independente Faz da greda seu patente Manda um pouco de Brasil Amassa, deixa arder o maçapé Lá no meu alto do moro Um pedacinho de fé Amassa, força de mandacaru Lá no meu alto do moro Eu fiz brilhar caru-aru Em meu cardear Sou a chama do braseiro Nordestino Retirante da saudade Mais um filho Desse solo pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade Em meu cardear Sou a chama do braseiro No destino Retirante da saudade Mais um filho Desse solo pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade Meu senhor Senhor Que fez a arte No destino Em suas mãos Padre Miguel Concebeu a criação Cantou sua missão Fez do sertão Barro Tauá Jardim até se floresceu Regada ao firmamento De meu Deus Ali dá pra viver Da lama renascer Marias e José Do céu que mora um pés Raiz Cria retrato Desse meu país Segue o carro de voe O peão no barbeiro Oh rainha bonita Sou teu quem cangaceiro É vida um xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez? Quem fez? Foi Deus do barro Segue o carro de voe O peão no barbeiro Oh rainha bonita Sou teu quem cangaceiro É vida um xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez? Foi Deus do barro Olha Pedro Minha terra São de estrelas E João Traz uma tona Minha amada Paz de sincero Romão Alumia o teu povo Em procissão Alumia o teu povo Em procissão Chega a folhinha Chega a cavalo marinho Vindo as flores do caminho O nordeste coloriu E de repente Essa gente independente Faz da igreja ser patente Manda um pouco de Brasil Amassa De chateiro Massa pé Lá no alto do moro Um pedacinho de pé Amassa Força de mandar caru Lá no alto do moro Da espirinha caru-aru Em verdade A sua chama do braseiro O nordestino Retirante da saudade Mais um filho Desse sono pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade É meu cardeal Sou a chama do braseiro No nordestino Retirante da saudade Mais um filho Desse sono pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade É meu cardeal Sou a chama do braseiro No nordestino Retirante da saudade Mais um filho Desse sono pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade É lá e 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 Legenda por Sônia Ruberti